Música Música Mas que lá con oan, may be apreciatamba Saudoso Sebastião Nymate, tamba caracucunan Ohin lorong, Saudoso Sebastião Gomes Nymate Tamaona Batinantolo Nuluresin Rua Hanesan Aman Afonso Seitristina Fatin Bainira Contafales Saudoso Nya História Mas que no Né, Afonso aprecia onde oan Nya Atembrani Nabe hasouro inimigo, hodifuamba mate Tamba dite luta ba libertação nacional Os Sebastião, honi inabai edili Tamba bote da haulaia Tinorba e nabai, escola e nabai Terzade hanesanê Nem mate tia E am Nairon e atliu Conte de familia smolk, disprez am Nairon Kwa, balu huso arna de Ano, mao unde huso arna mao Be, labarekina bai toba Be, how se daw koli e huso Ransa, hawa huso Né laikibu tida Mãe be, umanai mao huso arna Aga chere koli e fuo indene Oh, badiu, nao te Label mai haulu huma Ae, idene mahan sa Tristi bota idene Baam nahi huo Mãe laik bote da, bote nabai Dihav hunu Hunu, idene hain sa bote da Kornaba, feta mao smate Imane mao smate E labarek bote da, bote nabai Taba, ite ne nação Né be, an sa bote da Tira ne loke dala mao Uri lorita Livre herene Ita tkoli ito pokudba bace Ite ne rakara Amamos a karakluta Amamos a karakluta Inamo a karakluta Ite trezei unidade Saudoso Sebastián Gómez Hanesan Zovem Ida ande be Moris Klosan Dedica amba luta Libertação Nacional Ia loron ruanulo resingualo Fula no tubro Tinan riunida Atusia Sianulo resinida Retan perseguição Rússia Militar Indonésia Banhira Subar Ia igreja Motayel Rodi retan tiro Noha Koto Is Emerenciana Martins Marito da Costa Giamen 영 villains felic